Mano, 36, viu? Partida muito boa pra gente, a gente morreu, velho. Ou não? O que vocês acham? E a ranqueada? A ranqueada tá pra voltar, pô. Certo? Tá fazendo um projetinho aí. Pelo que eu entendi do projeto, eles querem botar quem joga no emulador pra não poder subir muita patente, só pra jogar. E quem joga no mobile pode disputar a patente, tipo o Rankzão Top Global Master.